Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e assuntos bem interessantes e importantes também a respeito dessa nova temporada do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar uma curiosidade bem interessante da skin da Mystify Como eu comentei no vídeo que eu postei hoje mais cedo, essa skin feminina rara foi encontrada nos arquivos na atualização de ontem e vai ser lançada na loja no futuro, custando aí 1.200 V-Bucks Mas essa skin manos, ela foi inspirada numa concept criada pelo usuário Jaycee Bean lá no Reddit há mais de 9 meses atrás Como dá pra ver, há muito tempo atrás ele criou essa skin que ele deu o nome de Codex que no caso agora vai ser uma Mystify aí quando for lançada que é a versão feminina da skin do Cryptic que foi lançada no jogo naquela época Então faz muito tempo que ele teve essa ideia e só hoje a skin foi encontrada, ontem no caso, aí dentro dos arquivos e ela vai ser lançada no jogo, então parabéns ao usuário Jaycee Bean uma ideia dele vai ser lançada no game e como dá pra notar, mano, de fato, a skin é literalmente igual os detalhes ali na calça, na camisa, né, na blusa e tudo mais até o boné, o capuz, é tudo igual, literalmente, não muda nada a Epic Games deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V da ideia do cara e vai lançar uma skin no jogo a única coisa de fato que a Epic criou aí na skin é a mochila, né, já que o cara não teve ideia de mochila mesmo assim, né, parabéns pra ele, uma concept sendo lançada no game é um negócio que eu acho muito maneiro mesmo e outra curiosidade a respeito de skin é da skin do Miausculo, né, a famosa skin do gato desse passe de batalha tipo assim, essa skin eu já comentei no canal que ela apareceu numa tela de carregamento lá na sétima temporada que mostra a Lince na frente, né então meio que o pessoal já tava especulando que a Lince e o Miausculo tinham uma certa conexão relacionamento, alguma coisa do tipo e isso é meio que confirmado por conta de uma tatuagem que o Miausculo tem no braço como dá pra ver, no braço direito tem uma tatuagem do coração e no meio do coração escrito Lince que no português é Lince, né, ou seja de fato o Miausculo aí, digamos que é parceiro da Lince que é outra skin no jogo caso você não sabia, é uma curiosidade bem legal a ser falada aqui no vídeo também, né e olhem só, manos, agora que eu tô falando sobre skin eu quero falar uma coisa muito interessante que é como você pode desbloquear estilos de ouro para as skins do passe de batalha, porque foi encontrado nos arquivos vários estilos dourados aí das skins do passe e todo mundo tava se perguntando, como que eu vou liberar o estilo de ouro das skins? Bom, foi vazado pelo Licker Fire Monkey que você vai desbloquear os estilos dourados através da experiência, isso mesmo tipo assim, na temporada passada uma coisa que eu não gostei é que você podia upar, né, depois do nível 100 muito, muito fácil então até o nível 100, né, você desbloqueava os itens do passe, beleza só que depois do nível 100, não tinha nada pra você alcançar você ficando no nível 101, ou 190 ou 200, ou 400 não mudava nada, tá ligado? você não conseguia nenhum item especial no nível 300, 400 ou seja, era só perda de tempo, né você ganhar experiência basicamente no jogo aí na temporada passada só que felizmente agora na temporada 2 isso mudou quando você passar do nível 100 você poderá desbloquear estilos exclusivos das skins do passe de batalha na cor de ouro somente a skin da Maya não vai ter esse estilo, tá que é a skin da primeira categoria mas todas as outras 6 skins tem essa versão de ouro que você desbloqueia alcançando certo nível nessa temporada olhem só, a primeira skin que você desbloqueia a versão de ouro é a skin do próprio Midas a skin do Midas você consegue chegando no nível 100 da temporada e junto com a skin você consegue direto já o estilo dela da cor de ouro, tá pra mim faz sentido isso porque o Midas é o rei do ouro então realmente, né faz sentido sim ser a primeira skin que você desbloqueia essa versão dourada a segunda skin que você poderá desbloquear esse estilo é a skin do Brutus chegando no nível 140 depois a versão de ouro do Miausculos no nível 180 depois a versão de ouro da skin da Tenetina nível 220 versão de ouro da skin da Sky nível 260 e por fim ou seja o estilo mais raro de você conseguir nessa temporada é a versão de ouro da skin da Banana que é somente no nível 300 então, mano são estilos exclusivos, tá tipo assim na temporada passada eu cheguei no nível 160 se eu não me engano então eu teria pego até mais ou menos aí a versão de ouro só do Brutus, tá ligado então, de fato esses estilos dourados são muito mais raros de você pegar nessa temporada e pra mim isso é um negócio muito legal porque dá um gás a mais pro pessoal jogar um pouco mais nessa temporada e lembrando que essa temporada vai durar muito menos que a temporada passada então vai ser mais difícil ainda pra você chegar no nível 300 ou seja a skin do Banana de Ouro de fato vai ser uma skin bem rara pra você pegar na sua conta então, mano está aí uma curiosidade bem legal que nessa temporada vão ter estilos exclusivos pra você pegar depois no nível 100 então mande esse vídeo pro amigo seu que não saber dessa notícia de fato é um negócio que eu achei bem legal mesmo e uma das principais novidades dessa temporada são as armas míticas num dos vídeos que eu postei ontem aqui no canal eu comentei sobre esse novo tipo de arma que você só encontra nos novos locais do mapa os 5 novos locais matando os capangas e de fato você só encontra as armas míticas nos novos locais mas tem uma coisa que eu não expliquei pra vocês eu achei legal explicar agora que você só encontra as armas míticas em locais específicos ou seja elas sempre estão nos mesmos locais em todas as partidas tá ligado por exemplo o arco bombástico mítico você só encontra na plataforma petrolífera que fica ali perto do pântano gloop a metralhadora de tambor mítica você só encontra na agência que é o novo local que fica no centro do mapa o rifle de assalto pesado você só encontra lá no iate a minigun mítica você encontra lá na gruta e a scar e a desempuxadora mítica você encontra no mesmo local lá no tubarão perto do farol e uma curiosidade bem interessante é que as armas míticas pertencem às skins do passe por exemplo o arco bombástico pertence à tenitina a metralhadora de tambor pertence ao midas o rifle de assalto pesado pertence ao miausculo a minigun pertence ao brutus e a scar e também a desempuxadora pertencem à sky e uma coisa que muita gente tá na dúvida essas armas míticas são melhores do que as armas lendárias e sim raridade mítica é melhor que raridade lendária então por exemplo a scar light lendária é pior do que a scar light mítica que você encontra somente uma por partida por isso os itens míticos são tão raros de você encontrar no seu jogo ou seja em todas as partidas vão ter seis itens míticos no total esses seis aqui um de cada que você encontra nos locais que eu acabei de falar então se você não sabia disso tem uma curiosidade bem da hora a respeito dos itens míticos lançados nessa temporada e rapaziada um assunto muito interessante também é sobre o novo veículo dessa temporada tipo assim quando os teasers foram anunciados durante essa semana pela Epic Games quase todo mundo da comunidade comentou uma teoria inclusive eu de que nessa temporada o novo veículo seria um helicóptero já que apareceu num teaser um heliponto só que a temporada lançou ontem e os helicópteros não foram lançados só que mesmo assim tem grande possibilidade que os helicópteros vão ser lançados como novo veículo aí durante essa temporada porque se vocês não perceberam já comentei sobre isso aqui todos os cinco novos locais do mapa tem helipontos tem um pessoal comentando que esse é apenas um detalhe visual colocado no mapa e de fato pode ser apenas um detalhe visual feito pela Epic só que tem uma cena do trailer dessa temporada que mostra um helicóptero pousando na agência então tem helipontos e tem um helicóptero pousando no trailer bom se você não acredita que eles podem ser lançados então a cartada final é que hoje os leakers encontraram dentro dos arquivos o som de um veículo aéreo que pelo jeito vai ser lançado no futuro que é esse som aí olhem só esse áudio galera já esteve nos arquivos do jogo lá na nona temporada naquela temporada tinham vários dirigíveis andando aí circulando o mapa lá por cima e esse áudio era dos dirigíveis só que quando acabou a nona temporada os dirigíveis foram removidos do jogo e esse áudio também foi removido dentro dos arquivos só que ontem com o lançamento dessa temporada 2 esse áudio de um veículo aéreo voltou no jogo nos arquivos no caso então acho que sim tem grande possibilidade que esse vai ser o áudio dos helicópteros que vai ser lançado no futuro dessa temporada como um novo veículo na teoria que eu acabei de falar pra mim isso faz muito sentido eu acredito que sim os helicópteros vão ser lançados como novo veículo só que claro nada confirmado apenas especulação e vazamento mesmo assim deixe embaixo nos comentários se você gostaria que helicópteros fossem lançados no jogo ou não e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre bugs do jogo ontem é claro com o lançamento da nova temporada muitos bugs chegaram e muitos bugs já foram corrigidos pela epic games só que alguns dos bugs ainda não foram corrigidos e eu vou falar sobre eles agora para vocês muitas pessoas estão comentando sobre assistência de grupo nos desafios olhem só o que a epic falou sobre isso lá no twitter atenção a opção de ajudar companheiros de equipe em missões com assistência de grupo está temporariamente desligada enquanto fazemos melhorias nesse sistema então ontem foi lançada a primeira semana de desafios só que ainda não tem a opção para você colocar assistência de grupo ela possivelmente vai ser habilitada somente aí na próxima semana outro bug é na central de grupo eles comentaram o seguinte nós desabilitamos temporariamente as inscrições de amigos na central de grupo enquanto investigamos um problema e o último bug que eles comentaram é sobre assistência de mira olhem só estamos investigando os relatos sobre assistência de mira não estar funcionando de forma consistente atualizaremos vocês quando tivermos mais informações então por enquanto o bug da assistência de mira ainda está acontecendo quando ele for corrigido obviamente eu vou falar sobre isso aqui no canal para vocês ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha do helicóptero ser lançado como novo veículo no futuro dessa temporada eu acho que será bem legal né porque temos barcos somente como veículo desde o início do capítulo 2 eu acho que seria legal ter helicópteros também mas enfim quero saber também o que vocês acham a respeito disso e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para o amigo seu que adora saber das notícias e novidades para ele ficar sem mais novidades a respeito dessa temporada e também sobre essa parada bem bacana que depois do nível 100 você consegue desbloquear estilos de ouro exclusivos de algumas skins do passo de batalha para ele ficar feliz com essa notícia que eu sinceramente achei bem legal mesmo então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui